E aí galera, beleza? Tô de volta aqui no canal com mais um vídeo, finalmente, depois de muito tempo sem trazer vídeo pra vocês. Estou de volta, gravei dois vídeos, eu vou postar um agora e outro daqui a um tempinho, ser uma surpresa pra vocês. Espero que vocês gostem e... então é isso. Me desculpem, mais uma vez, todo vídeo eu tô aqui pedindo desculpa por não postar vídeo. Mas é porque tá uma correria, eu não tenho muito tempo de postar, pra filmar, principalmente, leva muito tempo. Quem faz vídeo sabe, vai reconhecer que realmente leva tempo e às vezes você tem o tempo, mas não tem ideia de vídeo e fica meio complicado. Mas eu resolvi gravar e vai ser um vídeo muito rápido. Esse vídeo é sobre esse corte de cabelo, não corte, esse penteado, isso. Já tô até esquecendo os nomes dos negócios. Esse penteado que é muito fácil, eu já mostrei lá no Instagram, se você não me segue no Instagram, siga lá, porque é mais fácil. Quando eu não tô no YouTube, eu tô lá, eu converso com vocês, respondo perguntas. Tem sempre alguém me mandando direct, perguntando como eu arrumo meu cabelo, produtos, qual o tipo de cabelo, essas coisas. E eu sempre tô respondendo, sempre que eu posto, o mais rápido possível. E então, eu resolvi fazer aqui no YouTube, pra ficar pra sempre. Porque no Instagram é só 24 horas. Mas agora vocês têm aqui no meu canal, a hora que vocês quiserem ver, é muito fácil, é muito simples. Então, bora lá pro vídeo. Então galera, o primeiro passo é você pegar uma buchinha dessa, uma buchinha grande, do tamanho do seu rosto. Se for preciso, tem que ser uma buchinha que passe fácil no seu pescoço. Então, você vai colocar ela no seu pescoço, e simplesmente vai subir ela com cuidado, evitando deixar algum cabelo pra trás, pro lado de fora. E pra você não ter que fazer duas vezes, porque às vezes é ruim ter que embolar o cabelo lá de baixo, depois que você já subiu. Então, tente organizar todo o cabelo dentro dela, pra não ficar sobrando pra fora. E depois é só você subir até a altura que você quer. Eu costumo subir na nuca até no topo da cabeça, pra não ficar muito cabelo na parte de trás. E a parte da frente eu subo só até onde começa o cabelo. Que aí dá pra me jogar ele um pouco pra frente, como vocês podem ver. E depois é só arrumar ele do jeito que você quiser. E aí 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 Eu costumo jogar esse óleo aqui por cima porque é um óleo que deixa o cabelo brilhoso e chama mais atenção, esse penteado em si já chama muita atenção, mas com esse óleo eu gosto muito que dá um brilhozinho, fica bacana, então confira aí e se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar nas redes sociais o vídeo para que mais pessoas possam ver e aprender a fazer o corte e o corte não, penteado e me sigam lá no instagram para nós conversar no dia a dia e é isso aí Deus abençoe vocês, tchau tchau